Olá, seja bem-vindo à Disciplina de Psicologia Experimental. Você sabia que esta área de estudo explora os aspectos psicológicos pelo método científico? Isso mesmo, aqui você verá as origens da psicologia científica e de suas primeiras abordagens teóricas. Falaremos sobre a análise do comportamento como uma das abordagens da psicologia que faz uso do método experimental para estudar e compreender o seu objeto de estudo, o comportamento. Definiremos e exemplificaremos os tipos de comportamento, se reflexo e ou operante, quanto aos procedimentos de manipulação de estímulos antecedentes e ou de estímulos consequentes, as consequências. E, por fim, conheceremos o método experimental aplicado ao comportamento, a chamada análise experimental do comportamento. Na unidade 1 desta disciplina, identificaremos algumas possíveis influências em relação ao surgimento da psicologia científica. Compreenderemos os pressupostos filosóficos que norteiam o pensamento científico em psicologia, o conceito de ciência e do saber científico assumidos pela análise do comportamento, além de diferenciar o conhecimento científico de outros saberes. Então, vamos lá? No século XVIII, tinha-se a ideia de que a razão possibilitava o conhecimento da natureza e de suas leis pela observação rigorosa, sistemática e objetiva. Essa nova forma de produzir conhecimento possibilitou, entre outros aspectos, o surgimento da ciência e do conhecimento científico. Dentre as áreas de conhecimento que fizeram uso do método científico experimental para estudar e compreender o seu objeto, estava a psicologia. Assim, surgiu a psicologia experimental com foco na exploração e análise de aspectos psicológicos pelo uso do método científico. Um de seus principais representantes foi William Wundert, responsável pela criação do primeiro laboratório de psicologia experimental do mundo em 1879, na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Nesse laboratório, Wundert realizou experimentos na área de psicofisiologia, preconizando a ideia de haver entre os fenômenos físicos correspondentes mentais. Dessa maneira, os fenômenos psicológicos foram adquirindo o status de científicos. O conceito de mentalismo se refere a descrições de comportamentos como resultantes de processos e ou agentes internos de outra natureza ou substância distinta daquela da conduta a ser explicada. Referente ao estruturalismo, observamos que se refere às descrições daquilo que as pessoas fazem sem se ater às questões causais, ou seja, à possibilidade de reconhecer a estrutura das coisas. Quanto ao behaviorismo metodológico, nele trata-se do comportamento observável, ou seja, há um foco ao evento observável como causa imediatamente anterior à ação do indivíduo. Já o behaviorismo radical corresponde à filosofia da análise do comportamento. Sendo assim, o comportamento não será um evento isolado que explica as nossas ações. E por fim, o cognitivismo busca explicar como a mente humana recebe um processo e armazena informações. Segundo essa teoria, existem três diferentes sistemas com cinco tipos de memórias distintas, interagindo entre si, que são a memória sensorial, que capta informações, a memória de curto prazo, que processa essas informações, e a memória de longo prazo, que armazena tudo. Desdobraremos esses assuntos complementando-os na próxima unidade. Bons estudos e até lá! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!